Olá, pepeteiro! Laís Vargas aqui, cofundadora do Minimiza e eu estou aqui para mais um vídeo sobre apresentações. Sim, apresentações de alto impacto, como o mercado gosta de falar, mas aqui no Minimiza a gente chama de apresentações sem frulas. E hoje eu vou te falar aqui meu top 5 livros preferidos sobre apresentação, aqueles livros para você aprender com os melhores, o que é uma boa apresentação e como fazer uma boa apresentação. Então, se você quiser conhecer aí meu top 5, fica comigo até esse vídeo. Mas antes, se inscreve nesse canal, deixa o seu like, ative o sininho de notificações para você receber aí todas as vezes que a gente lançar um novo vídeo. Combinado? Então, vamos lá! Pepeteiro, antes de eu mostrar meu primeiro livro, eu quero deixar aqui uma coisa muito clara. Esse é o meu top 5, são livros que eu curto muito, de assuntos diferentes, assim, dentro do universo das apresentações, de autores diferentes, tanto estrangeiros como brasileiros. E o último é especial. O último dessa lista aqui é bem especial, mas realmente eu vou deixar para o final. E todos os livros que eu citar aqui, eu vou colocar aqui na descrição o link deles para você comprar na Amazon, se você quiser. Então, todos eles vão estar aqui embaixo. E assim, eu já li todos eles, obviamente, já li vários e vários e vários livros sobre a apresentação. Então, eu separei aqui realmente os 5 que eu mais gosto. Vamos então, sem enrolação agora, vamos já para o primeiro livro. O primeiro livro que eu vou mostrar para você dessa lista é o Apresentações Convincentes, da Nancy Duarte. Cara, a Nancy Duarte é a rainha das apresentações. Ela tem uma empresa de apresentação chamada Duarte Inc., de Inc. Corporation, lá no Vale do Silício, onde estão todas as empresas de tecnologia, tipo Google, Microsoft, todas as outras. Então, ela está lá com uma empresa de apresentação há quase 30 anos. E esse livro aqui foi publicado pela Harvard Business Review. E é um livro super compacto, ele tem 200 páginas, é, tem nem 200 páginas. E ele é muito, muito, muito bom, além de ser muito barato. Então, assim, é aquele livro que tem aquela paginazinha meio de jornal, sabe? Mas o que eu mais gosto dele é que ele, de fato, é simples. Ele traz exemplos, ele fala muito direto ao ponto, e ele passa por todas as etapas de uma apresentação. Tudo que você precisa saber para criar uma boa apresentação. Então, assim, é um livro barato, fininho para você ler. A leitura flui muito rápido, porque a linguagem dele também é muito boa. E você consegue aqui tirar ótimos insights para a sua apresentação. Então, assim, Nancy Duarte, rainha, o resto nadinha. O segundo livro da minha lista é do Carmine Galo, que é um cara muito, muito, muito top no mundo da comunicação corporativa e executiva. O cara é fera e já treinou vários palestrantes para fazerem suas palestras no TED. Então, esse aqui, Faça como Steve Jobs, é, de fato, um dos meus livros preferidos sobre apresentação. Faça como Steve Jobs e realize apresentações incríveis em qualquer situação. Esse aqui foi publicado pela editora Lua de Papel. Eu tenho esse livro, se eu não me engano, há uns 10 anos, ou quase isso. E, assim, ele é de cabeceira. Eu já li esse livro umas três vezes e eu sempre consulto esse livro. Sério, ele é maravilhoso. Eu nem sei o que falar, porque, assim, ó, ele também é super pequeno. Ele tem aqui 200 páginas e mostra vários exemplos incríveis do Steve Jobs na prática. Então, ele cita as grandes apresentações que a Apple fez quando o Steve Jobs estava à frente. Então, traz esse universo da Apple de uma forma super prática, super simples para a gente entender. Vários conceitos interessantes, conceitos que eu realmente utilizei aí a minha vida inteira para fazer boas apresentações. Então, esse livro aqui também é imperdível. Sério, o Carmine Gallo, ele explica muito bem, ele fala de uma forma muito interessante. E o que eu gosto também foi a forma como ele separou os capítulos desse livro. Então, eu sou apaixonada por esse livro, sério. Para mim, a nota mil, sabe? Mesmo a nota máxima sendo 10, esse livro merece nota mil. O terceiro livro da minha lista é de um brasileiro e é do, simplesmente, o maior especialista em storytelling do Brasil. Eu já fui aluna dele, tenho o prazer de ter contato com ele. E ele foi o cara que sempre me inspirou. Se hoje eu estou aqui, se hoje eu tenho uma empresa de apresentação, se eu empreendo com Minimiza, é porque esse cara abriu esse mercado no Brasil. Ele criou o universo das apresentações corporativas e uma empresa de apresentação no Brasil há mais de 15 anos. Na verdade, há quase 20 anos ele começou esse trabalho aqui no Brasil. E hoje ele é, simplesmente, o maior expert em storytelling do Brasil. E aí eu estou falando do Johnny Galvão, autor do livro Super Histórias no Universo Corporativo, publicado pela Panda Books. Esse é o segundo livro do Johnny, o primeiro também é sobre apresentação. Mas eu separei esse aqui, o Super Histórias, porque, de fato, ele é, assim, uma bíblia do storytelling moderno. Ele é prático, ele é simples, ele tem uma leitura muito dinâmica. E, assim, além do livro ser lindo, ele traz, de fato, exemplos da nossa vivência do corporativo. Porque isso foi uma coisa que eu sentia muita falta. Eu estudava sobre o storytelling e é sempre muito ligado ao cinema. E o Johnny, com esse livro aqui, ele consegue trazer toda a simplicidade do storytelling para o mundo corporativo. E, de novo, mais uma vez, um livro aí de 200 páginas, super simples, fácil de ler, muitos exemplos práticos e que eu tenho certeza que você vai amar. Super Histórias no Mundo Corporativo é pra você que quer criar narrativas mais interessantes. Não só nas apresentações aí na empresa que você trabalha, na empresa que você está prestando alguma consultoria, mas, assim, qualquer tipo de narrativa. Pode ser pra um vídeo institucional, pode ser pro discurso do presidente. Enfim, esse livro aqui é imperdível e aproveita. E já também, ó, o link tá aqui na descrição do canal do Johnny. O Johnny tem um canal aqui no YouTube com a empresa dele, a The Plot. Então, você pode acompanhar. Se você quer saber tudo sobre o storytelling, o link dele vai estar aqui embaixo também pra você ir lá e conferir o trabalho dele. O quarto livro dessa lista também é da Nancy Duarte. Eu disse que eu gostava dela, cara. Então, assim, esse é o Data Story. Esse é um livro que, assim, é... Ele é incrível. Eu só tenho ele em inglês. Eu, na verdade, nem sei se ele já tem em português. Mas eu fui até Nova York pra comprar esse livro porque, na época, a gente estava estudando profundamente sobre apresentações de resultados, que são aquelas apresentações com muitos slides de números, de gráficos, tabelas e coisas assim. Então, eu queria uma parada diferente. Eu queria estudar por uma nova fonte. E esse livro aqui foi uma dessas fontes. Então, eu aproveitei que eu tava indo pra Nova York. Sabia que tava... Tinha sido lançado, sei lá, duas semanas antes. Comprei esse livro aqui pela bagatela de 45 dólares. O que hoje tá dando aí próximo de um milhão de reais. Mas, se eu achar aqui o link desse livro em português, eu coloco aqui na descrição. Se não, eu coloco aqui o em inglês mesmo. Mas o legal desse livro é que, de fato, ela traz de uma forma muito, muito, muito interessante toda a parte aí de apresentação de resultado. E não só a parte visual, mas também da história. Como que a gente pode contar história com números. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre isso. E muito do que eu falo naquele vídeo, eu aprendi aqui com esse livro. Então, ele traz uma série de situações gráficas, mas também uma explicação super simples. Mesmo que o seu inglês aí não seja dos melhores, eu acredito que você vai conseguir entender. Porque, realmente, o livro tá dividido de uma forma interessante. É um livro muito bonito. Aquela folha boa, sabe? Que você passa, assim, você fala, nossa, que livro. O livro fica mais bonito só pelo tipo de folha que ele usa. Mas, assim, é de fato um livro muito interessante. Também ali, ó, pouco mais de 200 páginas. E eu recomendo muito pra quem quer aprender mais sobre apresentações de resultados. Sobre essas apresentações aí que envolvem muitos números. Data Story pode ser pra você. De fato, a Nancy mandou muito bem com esse livro. E, Pipeteiro, antes do último livro, antes de você saber aí esse meu top 5 completo, não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho. E comenta aqui se você já leu algum desses livros. Ou se você, ou qual deles você se interessou mais. Eu vou adorar saber. Então, bora lá pro quinto e último livro dessa lista. E lembrando que não tem aqui uma ordem, tá? Eu coloquei numa ordem totalmente aleatória. Mas esse quinto livro, ele é especial. O quinto livro dessa lista tá dentro, ó, desse Kindle aqui. Ele tá aqui dentro. Ele foi escrito em 2019 em terras chilenas. Sim, eu tô falando do Hackeando o PPT. Sem dicas pra criar apresentações inovadoras sem firulas. Vulgo o meu livro. Sim, coloquei o meu livro nessa lista. Ele, muito provavelmente, não é o melhor desses livros. Mas eu tenho muito orgulho, principalmente por alguns resultados que ele teve. Então, eu tenho muitos alunos que conheceram o Minimiza e depois se tornaram alunos porque leram o meu livro, Hackeando o PPT. Escrever um livro sempre foi um sonho pra mim. Eu realizei ele em 2019. E, de fato, eu fui pra Santiago, no Chile. Fiquei lá uma semana isolada, só escrevendo. Fiquei lá só escrevendo. Conheci alguns lugares. Fiz um turismo. E todo momento eu parava pra escrever porque eu fiz isso em mais ou menos 10 dias. Fiquei uma semana no Chile. Voltei. Escrevi mais um pouquinho. E logo depois eu publiquei diretamente na Amazon. Então, você só encontra ele em formato digital na Amazon. Você não precisa ter um Kindle pra ler. Você pode simplesmente comprar, ler pelo seu celular, ler pelo notebook, pelo iPad e por aí vai. Pelo seu tablet. Enfim, não se preocupa com isso porque você não precisa ter um Kindle, necessariamente, pra ler o meu livro. Mas, por que eu gosto dele, né? Por que eu trouxe ele aqui? Basicamente, ele tá separado, ele tá dividido em 100 dicas muito práticas. E cada capítulo separa dicas de uma etapa da apresentação. Então, eu tenho um capítulo só com dicas sobre planejamento de apresentação. Eu tenho um capítulo só com dicas sobre oratória. Eu tenho um capítulo só pra falar de roteiro de apresentação. Tudo isso com dicas muito práticas e muito direto ao ponto. É um livro aí de mais ou menos 150 páginas. Como eu falei, tem menos é mais. Então, eu selecionei ali o creme de la creme. As dicas que, de fato, vão fazer diferença na sua apresentação. E não é só sobre um tema da apresentação. É, de fato, do início ao fim, você consegue criar uma boa apresentação a partir do hackeando o PPT. E por que eu tenho um orgulho gigante dele? Além de já ter sido o mais vendido na categoria desenvolvimento profissional, Já foi o mais vendido na categoria educação também. Ele é o livro de apresentação com mais reviews positivas na Amazon Brasil. Sim, é o livro de apresentação brasileiro com mais reviews na Amazon. A última vez que eu vi eram mais de 130 reviews. Então, assim, é um orgulho muito grande para um livro como escrito por mim em 2019. Ou seja, não tem muito tempo aí no mercado. Um livro que só está no formato digital e ter tanta review positiva sobre ele. Ter tanta gente ele recomendando, falando bem, indicando para outras pessoas. Então, não tem nada mais gratificante que isso. Ele custa só R$19,90 e já estou fazendo um jabá absurdo dele, né? Acho melhor parar por aqui esse vídeo. Esse é o meu top 5 livros preferidos sobre apresentação. Eu espero que você tenha gostado, que você tenha aí se interessado. Que eu tenha conseguido despertar um interesse para que você consuma um desses livros também. E eu te vejo num próximo vídeo. Tchau!